Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galerinha, aqui tá um frio, mas um frio, galerinha, muito frio mesmo. Galerinha, hoje eu vou mostrar um vídeo do Chinó, que é o cachorro que fica aqui em casa, sabe? Ele não é nosso, não. Só que nós criou amor com ele, ele já tava sumido, já tem bem dias, e agora ele apareceu, galerinha, só com a pata machucada, nós fomos com muita dó. E ele já tinha ganhado, galerinha, ganhou ração, ganhou um remedinho, só que aí ele pegou e sumiu, né? Nós fomos muito tristes. Aí, agora ele apareceu, eu vou depois, né, pedir meu esposo pra tá batendo esse remédio nele por causa dos carrapatos. E ele chegou com a patinha machucada, galerinha, deu dó mesmo. E eu vou tá mostrando pra vocês o Chinó, né? Não é nosso, mas nós cuidamos dele, é de vizinho. É, e eu tô muito feliz, galerinha, tô muito feliz, galerinha, que ele apareceu, porque nós gostamos muito dele. A minha filha, meu esposo, todo mundo, até os irmãos que sempre vêm aqui em casa, gostam muito dele, apegou com ele, sabe? E agora ele apareceu, eu tô muito feliz, vou mostrar pra vocês o Chinó, que... Galerinha, como é que tá o tempo aí na sua cidade? Aí, galerinha, que frio que tá aqui, eu vou mostrar um pouquinho do tempo, como é que tá aqui, tá bom? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha, comenta, pra fortalecer essa família, você vai me perdoando, galerinha, até a pouco não tá cabendo na cabeça. Mas é porque eu tô sentindo muito frio, galerinha, muito frio mesmo. Muito frio. E agora eu vou tá mostrando pra vocês o tempo aqui, tá bom? Olha só pra vocês verem, galerinha, o tempo, como é que tá aqui, muito frio. Muito frio mesmo, galerinha. Meu Deus, tá um gelo, galerinha. Em tudo nós temos que dar graças, né? Ai, maravilha. Tipo maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom, galerinha. Aqui o chinoco apareceu, nós tá muito tristes. Agora ele apareceu aqui, ó. Com fome, com sede. A gente cria amor, né? Com os bichinhos. Minha filha meia ficou tão triste, meu esposo, eu, a irmã. As pessoas conhecem o chinoco, né? Ficou triste quando ele sumiu. Agora ele voltou. Ela voltou com a patinha machucada. Ok, galerinha. Tem um remedinho, ele ganhou, ó. Pra matar a pulga e carrapato que a irmã deu pra doar pra ele. Foi tudo doação pra ele, ó. Até a irmã que vem aqui sempre acostumou com ele, moça. E dá dó. Ele tava desde sábado sumido. E nós preocupados, sabe? Nós só ia ter lá no dono dele perguntar se tinham visto ele. Também falou que não tinham visto. Que era capaz de estar com outros cachorros. Aí hoje ele apareceu, ó. Tá bem tristinho. Nossa, aí daqui a pouco, meu esposo chegar, eu vou pedir ele pra bater um remedinho nele. Pra ver se mata os carrapatinhos dele. E ver o que é isso na pata dele. Tá bem chato, vocês viram, né, galerinha? Que dó, gente. Agora ele tá ali quietinho. Então é isso, galerinha. Esse é o vídeo de hoje. O cachorro apareceu, tava sumido, tá bom? Até o próximo vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu joinha, compartilhe e comenta. Pra fortalecer essa família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.